A quinta-feira foi marcada pela entrega das obras do crema Erestim no município de Sananduva. Para os moradores e motoristas, os reparos executados nas cinco rodovias da região farão a diferença para o escoamento da produção e também para a segurança de quem trafega. Interiormente aqui era muito difícil, com muitos buracos, então isso vai ajudar muito a população na questão dos transportes. O crema é um programa de restauração e manutenção de rodovias estaduais. Hoje possui cinco lotes em atividade em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Em Sananduva, o governador José Ivo Sartori participou da entrega oficial das obras da região Nordeste. Foram recuperados mais de 170 quilômetros de rodovias. Na verdade são um pouco mais de 170 quilômetros que hoje permitem trafegar com tranquilidade, em primeiro lugar, tanto o transporte de cargas, como aqueles que vão para a aula, voltam da aula, para as famílias, para todos também e para o turismo, que é um desenvolvimento importante, para as pessoas que vêm visitar suas famílias. Eu acho que era uma necessidade, portanto, positiva, não tanto para o governo, como mais para os municípios que foram atingidos por essas obras. Também em Sananduva foi assinado o convênio entre o município e o Badesul, no valor de 2 milhões de reais, para investimento em infraestrutura urbana. Aqui é de pessoas que trabalham e trabalham muito. Pessoas que têm um progresso enorme. Pessoas que produzem muito. E vocês agora estão olhando para nós. Nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto